E hoje eu gostaria de falar para os irmãos que estão passando por uma enfermidade que de repente já receberam um diagnóstico decretando a enfermidade mas queridos irmãos, esse diagnóstico não é o fim muitos diagnósticos na vida, eu já vi, serem anulados pelo poder da fé Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu, eu sou a Cláudia Barros e hoje rapidamente eu vou ler Isaías 38 que diz assim, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa porque morrerás e não viverás então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, ah Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou Ezequias muitíssimo então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo vai e diz a Ezequias assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai ouvi a oração e vi as tuas lágrimas eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos quantas vezes um laudo abala o coração muda nossa mente ali em 360 graus mas Ezequias ele recebe mais do que um laudo ele recebe um decreto do próprio Deus dizendo para que ele coloque a sua casa em ordem porque ele já não tem mais dias queridos irmãos um laudo ele pode ser modificado pelo poder da fé quantas vezes já vi laudos serem modificados pelo poder da fé eu já vi pessoas que o médico olham para elas olham para os seus laudos e diz esse laudo não é seu porque o comportamento que você tem não condiz com esse laudo olha que o laudo que você recebeu seja anulado pelo poder da fé se você que está me ouvindo agora receber um laudo de uma enfermidade não é o fim primeira coisa que você precisa fazer nesse momento é se levantar como diz Paulo combate o bom combate você precisa combater você precisa se levantar para lutar tudo que tiver a mão para ser feito faça Ezequias estava em uma cama e ele fez na sua alimentação tudo o que ele pôde para virar não laudo mas um decreto do próprio Deus o que é que você tem que fazer é um exame que é um pouco distante você precisa ir é um remédio que você precisa tomar é um exercício doloroso que você precisa fazer faça tudo que te vier a mão para fazer lute esse combate esse combate esse combate não é só seu porque o Senhor está contigo nesse combate você vê que o rei Ezequias apesar de estar acamado ele vira o seu rosto para a parede isso é um costume dos israelitas quando orar procurar a posição onde estava o templo e ele se achega a parede ele coloca a sua boca no pó e aí ele vai ele Deus numa conversa sem profeta sem ninguém ele vai derramar o seu coração diante de Deus o Senhor sabe a enfermidade que você está ele sabe as dores então coloque a sua boca aí diante do pó e apresente a ele Ezequias ele falou assim olha Senhor te sirvo desde a minha infância sempre andei nos seus caminhos e agora eu te peço que reverta esse quadro que o Senhor reverta esse quadro que você se encontra esse é um quadro de enfermidade que o Senhor reverta de dor que o Senhor reverta que nesse dia o Senhor traga a cura para o seu corpo físico para a sua mente para o seu coração que esse dia seja dia de cura se você está me ouvindo nessa hora Deus ministra a cura no teu coração na sua vida faça como o rei Ezequias não se prostre se levante e olha a palavra que foi dada a ele o profeta ainda estava no caminho e o Senhor virou e falou volte lá fala com Ezequias ele tem mais 15 anos e ele foi abençoado com mais 15 anos de vida é a hora de colocarmos a nossa fé em ação que a nossa fé transforme a enfermidade seja arrancada do corpo e transformada em cura que o laudo seja anulado pelo poder do sangue de Jesus que hoje você possa dormir bem que hoje você possa sentir seu corpo sendo restabelecido pelo poder do nome de Jesus eu ministro a bênção da cura na sua vida seja curado receba pelo poder da fé que você já seja abençoado nesse dia em nome de Jesus porque ele é o Jeová Rafa ele é o Deus que cura e o Deus que cura está na sua vida hoje ministrando um milagre a cura da fé e o Deus que cura